Paisagens exuberantes As histórias de séculos e séculos É o lugar onde Jesus viveu Israel Visitar Israel é um programa que vai além de conhecer o berço das maiores religiões do mundo É vivenciar belezas erguidas por diferentes povos É trilhar caminhos bíblicos que inspiram uma verdadeira reflexão sobre o passado E influenciou grande parte da civilização humana De Abraão a Jesus Cristo O cenário de fé reserva agradáveis surpresas para quem visita Israel Venha conhecer Israel Experimentar emoções e sentimentos que só a Terra Santa é capaz de despertar No período de novembro de 2022 Você terá a oportunidade de viajar para Israel com os pastores Oswaldo e Cleide Coutinho Porque nessa vida cristã, irmãos, como em tudo na vida De vez em quando a gente tem que parar um pouquinho Parar um pouco para repensar a vida Parar um pouco para repensar a fé Para repensar a comunhão O relacionamento com Deus, com o seu Espírito Santo Nós temos que dar uma parada para dar uma olhada para nós mesmos Para dentro de nós E ver se realmente permanecemos na fé ou não Sairemos do Brasil em voo para Israel E andaremos pelas páginas da Bíblia Seguindo para Tiberíades, à beira do Mar da Galiléia Local de muitos acontecimentos do Ministério de Jesus Começaremos o dia com um belíssimo passeio de barco no Mar da Galiléia Prosseguiremos até Caná da Galiléia Local onde Jesus realizou o seu primeiro milagre Transformando água em vinho Iremos a Cafarnaum Visitaremos a antiga sinagoga A Casa de Pedro O Monte das Bem-Aventuranças E o lugar do milagre da multiplicação dos pães e peixes Em seguida, iremos ao Rio Jordão Com possibilidade de batismo Também conheceremos o Vale do Armagedom Visitaremos o Monte Carmelo Onde Elias enfrentou os 450 profetas de Baal E depois seguiremos até Cesareia Marítima Onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez sobre os gentios Seguiremos até o Vale de Charon E então chegaremos a Jerusalém Iremos por lugares onde Jesus passou Estaremos no Monte das Oliveiras Visitaremos o Jardim Getsemane E o túmulo vazio de Jesus Na tumba do jardim Onde celebraremos a Santa Ceia do Senhor Você viverá momentos de comunhão e alegria Com muitos irmãos preciosos E terá o privilégio de refletir Sobre a importância dos lugares visitados Através das ministrações do Pastor Oswaldo Coutinho Teremos ainda um dia na fascinante Londres Capital do Reino Unido E cidade que abriga os mais famosos pontos turísticos da Europa Como o Big Bang E o lindo Palácio de Buckingham Na ocasião Visitaremos ainda a Capela de John Wesley E a Catedral do Avivamento de Charles Spurgeon A viagem tem pagamentos facilitados no boleto E saldo no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros E para participar Você precisa fazer a sua inscrição Pelo telefone WhatsApp 11 98844 1168 Caravana Israel e Londres Uma experiência inesquecível Não fique de fora As vagas são limitadas Ainda o próximo dia Luego 98844 Envi cardboard Ainda São Falca Marcium Aыв Car Fuji Pes Charlles Bem É A Bahropic оп Amres Apgo